Olá pessoal, eu sou o Marcílio Batista, Psicultura MacGyver. Eu fiz outro vídeo, gente, mostrei esse óleo aqui, acendendo ela com óleo vegetal, óleo de fritura, de batata frita, de peixe, aqueles negócios que usa na cozinha, que depois tem que jogar fora, não pode jogar em qualquer lugar não, nem no esgoto, entendeu? Agora eu vou fazer um vídeo colocando óleo usado de motor de carro, tá? É lixo que vocês poderiam jogar fora, um mecânico lá joga fora, ou você vai lá, coloca, troca óleo do seu carro e joga fora, coisa que vocês podem usar. Dinheiro jogado fora, gente, não pode, não pode jogar dinheiro fora, entendeu? Parte principal da vida, não pode jogar dinheiro fora, tem que usar. Então se vocês estão passando frio na casa de vocês, coloca a chaminé, isso aqui ó, tá? Joga lá pra fora o negócio, coloca um resistor aqui, coloca um banho aqui ó, involucra esse cara, coloca num duto e joga o ar quente pra dentro de casa, entendeu? Se você tiver no camping, coloca um cara, instala aqui na bateria, é 12 volts, entendeu? Vocês usam calor pra poder aquecer, se tiver muito frio lá, ou se colocar aqui ó, coloca uma grelinha, coloca uma panela aqui, é dois minutos, feijão, arroz, batata, milho cozido, dá pra fazer tudo aqui com esse fogo, entendeu? E é poderoso, é poderoso, pode assistir meus vídeos aí, que tem pra vocês aí funcionando à noite, funcionando nele à noite, pra vocês verem o tanto que pega fogo aqui, tá? Gravei um vídeo aí, vamos lá, pontapé inicial, coloca um pouquinho de álcool, né? Que tem que ter, né gente? O ponto de partida, qualquer caldeira tem que ter o ponto de partida. Uma tampinha, não coloca muito, tá? Coloca só um paviozinho de pano ali, porque senão o, 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 esse óleo e o álcool que eu coloquei, ele, ele, ele vai muito rápido embora, entendeu? Então vocês colocam um paninho ali dentro ali, deixa eu ver se tem aqui. Coloca um pedacinho de pano, entendeu? Pra poder formar um pavio ali dentro, pro óleo ficar mais, pra queima, ter mais tempo de queima, entendeu? É que nem vela, tem mais tempo de queima, né? Aí fazendo isso aqui, ó, vocês empapuçam o pavio, né? Com óleo, né? E com álcool, pra dar o ponto de partida. Primeiro deixa o ventilador desligado pra ver a reação, vai, já tem gás gerando aqui. Tá? Ó, aí já pegou fogo. Vamos ligar o álcool, ó. Oxigenando. Pronto. Ó o barulho que eu já tava fazendo. Isso aqui, são as, quanto que dá? Trinta e duas pontas de maçarico. Ali, ó. Não dá pra ver o fogo, porque ele é bem clarinho. Entendeu? Porque tá queimando o álcool ainda. Tá? E eu não posso colocar o celular aqui, gente, porque hoje é o oitavo, nono, décimo vídeo que eu tô tentando gravar. E dá muito calor. Dá muito calor na câmera e o celular desliga. Câmera não aguenta esse calor todo, não. Entendeu? Porque faz muito calor aqui, ó. Tá? Consumo. É isso aqui, ó. Pequeno. Tem meus vídeos mostrando os detalhes e as medidas. Agora tô queimando óleo queimado. Vocês conseguem ver aí, ó. É óleo queimado. Aquele óleo de... Óleo usado de motor. Entendeu? O outro eu usei óleo vegetal. Tá? Beleza? Tá? O intuito desse vídeo, gente, é pra poder pegar... É um vídeo que tá explicando a ignição. Tá? O que acontece? O óleo cai aqui, ó. Vem aqui, ó. Nesse meio. Entendeu? Aqui vocês podem ver que tem um sifãozinho pra não dar retorno. Entendeu? O próprio óleo, ele forma um sifãozinho ali. Então não dá retorno de fumaça nem chama. Então fica tudo caindo lá dentro. Pingando aqui de segundo a segundo. Gotejamento. Agora se vocês quiserem usar mais, é por conta de vocês. Vai depender da necessidade de calor que vocês quiserem gerar. Beleza? Então esse ponto de ignição é pra aquecer o ambiente. Vamos falar assim. Vai aquecer a frigideira. Pra quando começar a pegar fogo, o óleo cair ali, entrar em combustão, gerar o gás. E o oxigênio que tiver aqui nesses 20, né? 32 furos que tem aqui dentro aqui. E mais os fundos. Aqui vai ter que começar de baixo. Alimentando bem. Oxigenando bem esse recipiente com oxigênio. Tendo oxigênio e calor aqui, vai embora. Entenderam, gente? Vamos colocar óleo aqui, né? Achei queimou tudo ali. Gotejando, ó. Tá? E é isso aí, ó. Deixa só no gotejamento. Tem os meus vídeos aí explicando isso. Tá? Olha o pinguinho de fogo que tem ali, gente. Ó, de longe. Já dá pra ver, ó. Esse cara aqui, ó. Aqui o fogo tá alto. Tá aquecendo aqui até selar. Tá? Tá muito quente aqui. Entendeu? E de dia não dá pra ver o fogo. À noite dá pra ver ele mais amarelo. Pode ver que tem vídeo no meu canal mostrando. Entenderam? E aí ele vai embora. Vamos abrir um pouquinho. Não pode empapuçar de óleo lá dentro. Fazendo um negócio aqui sem corte, tá, gente? Vídeo meu não é editado. Vou colocar aqui de segundo em segundo, que é o normal que eu uso, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês ali, gotejando, ó. Ó. Segundo em segundo. Olha ali, ó. Consegue ver aí? Tá bravo o negócio. É um maçarico danado ali. São 32 pontos de oxigênio que tá entrando aí. Então, praticamente, 32 queimadores. 32 pontos de maçarico. Imagina. Isso aqui fica vermelho e quase derretendo. Chega a mais de 600 graus isso aí, gente. Tem uns vídeos do exterior que mostram, mas eu não tenho equipamento pra poder mostrar toda essa temperatura aqui, não. Entendeu? Mas chega. Tá? Vocês podem colocar no Google Tradutor aí. Joga aí em... Como é que fala? Em Indonésia, sei lá. É em... De português pra... Não é China aí, nem Japão. É outro país lá que os caras tem uns vídeos lá. Entendeu? É só transformar e vocês vão pegando lá relacionados. Entendeu? O que vocês vão achar. Beleza? É isso aí, ó. Tá? Óleo de combustível. É... Óleo... Óleo... Comestível e óleo usado de motor, né, cara? Que joga fora. Lixo. Tá? Gerando um produto que você não consegue gerar de outra maneira. Imagina você usar resistência pra... 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 Aquecer água. Pra aquecer ambiente. É muito gasto de energia, gente. E aqui, ó. Nós jogamos lixo fora. Não pode usar. Não pode... Não pode... É... Jogar... Dinheiro fora, né? Agora, se vocês gostaram do vídeo, coloca no comentário aí. Se alguma opinião que você tiver assim, tipo assim, locomotiva a vapor. Aqui, ó. Pode ser gerado. Porque se eu tenho calor, posso fazer qualquer coisa que dependa de calor com isso aqui, ó. Entendeu? Com a intenção de fazer uma serpentina aqui, pra gerar vapor, pra poder mover um dínamo, um gerador elétrico e assim vai. Se vocês tiverem alguma sugestão, coloca nos comentários aí pra mim. Entendeu? As medidas estão tudo nos outros vídeos, tá? Beleza? Então tá bom, gente. Fica com Deus. Um grande abraço. Pro vídeo não ficar muito longo. Vamos fazer que nem esse daqui eu fiz no óleo também. Deu 10 minutos certinho. Então vamos fazer também esse daqui com 10 minutos. Se inscrevam no canal, entendeu? Ativem o sininho, porque vai ter mais coisa pela frente aí. Entendeu? Vamos economizar energia, gente. Todo mundo agradece e o bolso também agradece. Tá? Beleza? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Vou falar pra vocês verem, ó. Olha só como é que tá isso, ó. Nossa Senhora. A câmera vai desligar. Olha o barulho que tá aqui. Tá gerando muito calor, gente. Muito, muito, muito. Tchau, tchau. Fica com Deus.